Melhora substancialmente a sua nota das classificatórias em mais de dois décimos E agora a gente vai ter a apresentação do grande favorito dessa prova, o Vitaly Guimarães Abriu muito bem a prova de cavalo aí do Yuri E o atleta que pode bater essa nota justamente é o Vitaly que estamos vendo agora Já começou esse trabalho em alça, fez um flop, foi lá na ponta Fez uma combinada com uma russa Fez um tom feio, começa a transportar Fez um maguiar, fez um civado E já vai pra saída, mais difícil do código Assumiu também a sua apresentação